Assim fica tudo partilhado e pronto. Ora, vamos lá então. Seixar as janelas. Estou aqui tudo aberto. Vamos lá então. Então, boa tarde a todos. Hoje tenho o prazer de estar à conversa com o Pedro Ribas Araújo. Já vos vou explicar quem é. Só dizer que, apesar de sermos um país pequeno e aparentemente bem organizado por sermos pequeno, Portugal chegou mesmo ao topo dos piores países do mundo no que diz respeito à pandemia que estamos a viver. As estratégias dos vários países têm sido diversas e algumas com resultados interessantes. Além disso, já percebemos que é preciso ir adaptando as estratégias de acordo com os números e situações que estamos a viver. É verdade que estamos agora a viver um momento em que os números estão a desacelerar, mas é preciso, e já pensamos em desconfinar, obviamente, mas é preciso também definir uma estratégia para desconfinar e, essencialmente, desconfinar a insegurança. E é aqui que entra e aparece a estratégia de testar, testar, testar. Bem, Pedro Ribas Araújo, do InfoCovid-19, é o principal impulsionador de uma iniciativa de testagem massiva e frequente. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Gostava que fizesse uma pequena apresentação de quem tu és, para quem não te conhece, e também falasse um pouco desse pontapé de saída desta iniciativa, que, finalmente, parece que o Governo está a aproveitar e vamos ver o que é que nos vai acontecer aqui para a frente. Sim, ganhou tração. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou um engenheiro do Porto, tenho uma empresa que não tem nada a ver com testes, nem nada a ver com saúde, se quer, mas, de facto, faço parte aqui de um conjunto de pessoas, de diversos quadrantes da sociedade civil, muito preocupadas pelo confinamento e, sobretudo, com o desconfinamento em segurança, não é? Nós não podemos andar de maneira alguma em desconfinamentos temporários, em vez de confinamentos temporários, não é? Que é o que quase começa a acontecer. Portanto, com esta sigla do InfoCovid-19, temos lançado várias iniciativas nas redes sociais, ao nível da sensibilização das pessoas para várias coisas, o uso de máscara, mesmo antes da DGS, infelizmente, ter recomendado, entre muitas outras medidas de prevenção que sempre consideramos não estarem a ser devidamente acalculadas pelo Governo. Controlo de fronteiras foi sempre uma coisa que, enfim, temos andado a batalhar desde há meses. Falhas de investimento no rastreamento, tanto humano como tecnológico, embora o tecnológico até avançou, mas depois, por razões inexplicáveis, acabou por ser inútil. E, claro, a boa comunicação, não é? Ou seja, nunca houve, na minha ótica, e na ótica acho eu de todos os membros do InfoCovid, uma boa comunicação que acabou por ter resultados bastante complicados. E, finalmente, há uma necessidade de conhecer as origens das infecções, não é? E esse desconhecimento gritante que nós temos resulta em fecharmos toda a sociedade quando há uma assimetria enorme de risco entre atividades. Portanto, há atividades que, claramente, não apresentam risco quase nenhum, e outras que representam, infelizmente, representam, não é? E, de facto, até agora, interesse-me dizer isto, mas na Europa, e em Portugal em particular, numa crise gigantesca como esta, em que nada, nada podia falhar para termos sucesso, e mesmo assim não havia garantia disso, não é? Nós, sinceramente, acho que fizemos quase tudo errado. Nós fizemos quase tudo errado, garantindo que acabasse por correr mal. E isto tem sido, sistematicamente, acho que desde fevereiro que nós andamos a martelar, digamos assim, em tantas coisas, que realmente não são feitas. E, mais uma vez, isto é um tema dificílimo, não é? Não havia garantia que corrasse bem, e não estaria aqui a criticar se, por azar, tivesse corrido mal. Mas não, foram coisas que deviam ter sido feitas, e realmente não foram. Dá a sensação, às vezes, que o governo não tem ninguém a fazer briefings, não é? Dos papers científicos que saem, não está atualizado as últimas coisas que saem. Enfim, é incompreensível. Mas, de facto, relativamente ao desconhecimento das origens das infecções, é importante, porque, de facto, se nós não as conhecermos, nós agora, quando desconfinarmos, vamos, se calhar, cair outra vez nesse mesmo erro. Portanto, é importante que, entretanto, haja algum avanço nesse sentido. Mas, bom, entrando no tema que é a testagem frequente em massa, realmente fomos ganhando apoio nesta iniciativa por vários médicos, até de saúde pública, e como já falado, até existe uma petição pública a decorrer, que já vai com 4.500 assinaturas, em torno de uma causa que não é corporativa, não é? Que muitas vezes é o que acontece em Portugal, e eu acho que é significativo por isso. No fundo, é uma defesa genuína de um plano, de uma ideia, que se acredita poder ajudar o país, não é? De gente desinteressada no tema, a não ser o interesse em resolver o problema, não é? E, realmente, é notório que, não obstante os casos já estarem a descer, não é? A nossa taxa de positivos mantém-se muito alta. Já há um pouco mais baixa, mas mantém-se muito alta. Ou seja, nós continuamos a deixar escapar muitos enfeitados assintomáticos e pausisintomáticos, ou seja, com muito poucos sintomas. Isto levará, mais cedo ou mais tarde, a que aterremos num plano alto de casos com um nível ainda desconhecido, e depois, claro, com riscos de recaída numa altura em que toda a gente se está a fartar disto, não é? A gente está a fartar de saturar-se do confinamento, não é? Portanto, há cada vez mais consenso na necessidade de aumentar brutalmente a testagem. Isso foi claramente divulgado pelo Infarmed, através do professor Carmo Gomes, e também, que no fundo faz equipa com o professor Carlos Antunes, até com quem temos mantido contacto. A ministra já veio defender diversas medidas. Uma é alargar a malha, não é, da testagem, não só para quem liga para o serviço, mas também fomentar o rastreio de contactos com estágios secundários e de baixo risco, o que é óbvio muito positivo, não é? Só perca mesmo por tardio, já vem tarde, não é? Mas mais vale tarde que nunca, não é? Mas há realmente aqui uma razão que me preocupa, não é? Se nós só formos por aí, é que de facto, para aumentarmos essa testagem, não basta querer, não é? É preciso conseguir fazê-lo, não é? E a verdade é que não há recursos humanos, não é? Não há recursos humanos para tratar dos casos. Eu já disse isto ontem, volto a frisar, já disse isto numa entrevista, nós deveríamos ter, isto está escrito por diversos autores, que deveria ter três rastreadores por cada caso diário, mas idealmente até mais, cinco, dez até, mas pronto, imagine-se os três por cada caso. E nós temos um rastreador, segundo as palavras da Ministra, que são mais ou menos mil que temos hoje, para cada cinco ou seis casos diários. Portanto, estamos muito aquém do que é preciso, não é? E repare-se, nós só conseguimos andar com uma positividade abaixo dos 5%, que é aquele limite acima do qual há descontrolo, não é? Quando andamos no passado com menos de mil casos diários na primavera. Portanto, é natural, não é? Porque nessa altura nós conseguíamos rastrear alguma coisa, não é? A Ministra fala ainda da realização massiva de textos em setores de atividade económica que não estão parados, da construção civil, entre outros, o que é um excelente princípio, não é? Portanto, é alinhado com o que defendemos, e que defendemos, no fundo, que é esta arma complementar, que é a testagem massiva frequente, não é? Portanto, nós temos que pensar assim, bom, quantos textos é que nós realmente queremos fazer atendendo ao que se prevê a serem os casos, não é? E eles vão continuar a descer, aliás, porque ainda hoje o Primeiro-Ministro veio dizer que vamos continuar confinados. Portanto, como estamos a descer com uma grande aceleração, acredito que nós realmente conseguimos chegar, eventualmente, a dois mil casos diários, que é aquilo que nós temos visto nos outros países da Europa, que depois estagnam ali nos mil e quinhentos, dois mil, dois mil e quinhentos, por ali, não é? E, portanto, isto vai realmente acontecer. O que é que nós, de facto, defendemos? Defendemos que precisamos aumentar a testagem para cerca de 150 mil, não é? Testes por dia, um milhão de testes por semana, para ambicionar uma positividade de cerca de 2% quando tivermos 2 mil casos. E com este volume de testagem, iremos pressionar mais os casos, para descerem ainda mais, não é? Mantendo os testes, obviamente, para que depois essa positividade vá descendo até um nível realmente muito baixo, que é o caso da Dinamarca, que tem 0,5% de positividade e que hoje, apesar de estar confinada, tem um nível de severidade do confinamento mais baixo do que a Alemanha e consegue ter menos casos, não é? E isto é muito importante. Eu já vou continuar a insistir nisto. Porquê que é tão importante? Porque um pequeno aumento de positividade nessa altura, quando tivemos com 0,5%, dá-nos muito mais margem, dá-nos muito mais tempo para um evento inesperado que vai acontecer. Ou é ouvir que depois há uma variante, ou há um evento qualquer que fomenta haver uma nova, um novo surto, não é? Portanto, é uma espécie de um fusível, não é? Que nós temos, é essa tal positividade muito baixa. Eu acho que nós não devemos ambicionar uma positividade só de 5%, que é o mínimo dos mínimos para depois já ativar. Temos 5% e não nos chafamos, não é? Com isso. Portanto, nós temos que ir muito mais além. Temos que finalmente ser realmente muito mais ambiciosos. Portanto, a sugestão é que haja um mix, não é? Um mix entre aumento da capacidade de rastreio, não é? Epidemiológico, que não é suficiente para conseguirmos chegar aos 70 mil testes por dia que já tivemos, não é? Mas já tivemos numa altura em que estava tudo a ligar para o sistema, não é? Na altura, foi há pouco tempo, não é? Portanto, as pessoas que ligam, depois quem está no sistema diz olha, vai-se testar. Mas já não é o que se passa. Nós já vamos tendo cada vez menos casos, não é? E como temos cada vez menos casos, mais trabalho vai dar para apanhar esses contágios. E isso é um trabalho que se tem que fazer. É finalmente o investimento que tem que haver no rastreamento epidemiológico. Mas, por outro lado, isso nunca vai ser suficiente. Pelo menos é o que achamos. Vai ser necessário acrescentar a esses 70 mil outros tantos, outros 70, 80 mil, no fundo, por dia nessa testagem massificada, frequente, segundo critérios a definir. Nós usamos algumas sugestões para isso, não é? Portanto, nós temos que saber o que queremos, temos que definir metas, não é? E não ficar só por intenções a dizer olha, vamos aumentar a capacidade de testagem e depois como? E com que recursos, não é? Portanto, nós de facto temos que evoluir aqui, temos que ter algo concreto para mostrar e para acreditar, e para acreditar que conseguimos, não é? Portanto, eu acho que nós, quando olhamos um bocadinho para o panorama geral, e acho que devemos fazê-lo, nós temos que encontrar estratégia certa, não é? Se nós olhamos, por exemplo, para países como a Coreia do Sul, Taiwan e outros asiáticos, eles conseguem com menos testes, de facto, não é? Com um número não muito grande de testes. Mas depois têm um sistema de contact tracing, não é? Muito bom. Implacável, intrusivo, não é? Quem já foi a Taiwan, eu já ouvi relatos. É uma coisa impressionante, não é? Eu acho que nós nem vale a pena, nesta altura do campeonato, estamos a pensar nisso, não é? Porque não vamos conseguir. Agora, países como a Dinamarca, países como a Áustria, mas falando primeiro da Dinamarca, um sistema lá não é possível, tal como não é possível em Portugal, mas realmente eles conseguiram resolver isto com testagem massiva e frequente. Portanto, na Dinamarca há várias questões que são muito diferentes, não é? Os testes são gratuitos, locais de testagem são imensos, são inúmeros, até estão na própria estrada, quase que uma pessoa vai contra eles. Não é preciso ter sintomas, existem várias campanhas de testagem, não é? E de sensibilização também. E depois há uma coisa muito importante, que é, há muita testagem frequente, ok? Portanto, as empresas, as instituições públicas estão sempre a testar, semanalmente, até com mais frequência, estão sempre a testar e acaba de ser fundamental. Outro país que tem feito um grande trabalho é o Reino Unido, que tem introduzido os textos, os textos rápidos também, e falo de uma forma um bocadinho mais, pronto, mais, como é que eu diria, mais gostosa também, não é? Porque vão com equipas ao terreno e fazem testagens em massa, um bocadinho que foi feito em sernaceio e fazem-no muito bem e têm tido sucesso, não é? Portanto, o conceito principal que nós defendemos, não é? É que haja determinados grupos, não é? Que sejam eles pessoas, conselhos de elevada prevalência, instituições, setores de atividade, que sejam testados de uma forma sistemática, com contextos rápidos, sejam eles antigênio ou outras tecnologias a entrar no mercado, não é? E aqui entramos num tema, não é? O tema dos, realmente, dos testes antigênio e que depois a sensibilidade não é suficiente. E isto, eu vou tentando explicar isto, e eu o que faço é, sirvo aqui de porta-voz para quem estudou isto, não é? Eu não sou expert, mas o que li permite-me dizer e acreditar nestes documentos científicos que existem, e nós há um documento científico fundamental ainda deste ano, e que diz uma coisa muito clara, que é a frequência e a rapidez do teste, não é? É muito mais importante que a sensibilidade. Isto é demonstrado, com vários cenários, não é? Portanto, uma testagem semanal, por si só, numa determinada população, reduz o risco, o índice de transmissibilidade em 50%, quando complementado com outras medidas. Portanto, isto, por si só, pode levar a pandemia à extinção, se nós estivermos com um RT de um 2, um 3, não é? Tem um, uma, terá uma importância tremenda, não é? E basta pensar também que isto não é muito inovador, não é? Porque quando pensamos que os clubes esportivos já fazem isto, as empresas, as boas empresas já fazem isto, quer dizer, quem gira bem, faz, não é? Faz isto. Isto é um argumento quase inabalável, não é? Quer dizer, o argumento que pode vir é, olha, é difícil de fazer, não é? Ok, mas é aí que temos de chegar, é como realmente fazer, não é? Como não vai chegar. Vamos fazer aqui um estilo de análise daquilo tudo que já passou, porque, assim, a gente ouve agora falar da questão dos testes, e a maioria das pessoas devem pensar, mas isto era o que devíamos ter feito sempre, não é? A estratégia devia ter passado por aqui. Nós passamos uma fase um pouco à margem daquilo que estava acontecendo na Europa. Talvez por estarmos aqui um pouco encostados. depois passamos ali uma segunda fase em que percebemos que, se calhar, já iríamos ter uma terceira fase pior, depois entrou a questão lá do Natal, desse tal desconfinamento, e isto descontrolou-se tudo. Mas aquilo que nós vimos ao nível desta pandemia, e como tu falaste, e bem, existem outros exemplos, e existem outros países que vão à frente de nós, não é? E nós temos, parece que às vezes ninguém olha para nada, ninguém analisa nada, ninguém lê nada, ninguém olha para os estudos, e percebemos que, de facto, a testagem, que é uma forma de nós conseguirmos apanhar os infetados, e também uma forma de nós prevenirmos aqueles que não estão infetados, seria a estratégia ideal, claro, obviamente associada a tal aplicação de contact tracing que a mataram sem necessidade, sem necessidade. Sim, mas eu compreendo que não seja tão linear isto, não é? Porque, primeiro, os países têm estratégias muito diferentes umas das outras. Começa logo por aí o problema, não é? Se olharmos, por exemplo, uma Austrália e Nova Zelândia, eles fecharam-se a sete chaves e resolveram o problema assim. Se olharmos para a Coreia do Sul e Taiwan, é o contact tracing, com testagem, sem dúvida, mas sobretudo contact tracing, não é? Depois há países que correm bem porque demograficamente têm a sorte de assim ser, quando olhamos para a Finlândia ou para a Noruega, não é? Mas depois olhamos para a Dinamarca e, de facto, é um país mais denso, mais parecido connosco, e que aprendeu, aprendeu tarde, mas aprendeu, realmente mudou. E o Reino Unido também mudou. O Reino Unido, que fez muitos, muitos erros, não é? Agora, finalmente, está a adotar esta estratégia de testagem. Portanto, não é pacífico. E a questão da testagem tem este teste anuance do teste de antigênio, que ainda hoje divide a comunidade científica. Eu não digo que divide. Eu acho que os experts, e que olham para estes últimos estudos, já concordam com isto. Porque isto é, eu acho que é relativamente fácil de entender. Agora, há muita gente que não lê estes artigos. E o que é que... E agarra-se a quê? Agarra-se ao facto, de facto, do PCR ser um teste muito mais sensível que do antigênio, não é? Só que depois, na aplicabilidade deste teste, tudo muda, não é? Porque o que é que interessa, realmente, para conseguirmos rastrear, de uma forma bastante generalizada, uma determinada população? É o que, realmente, o artigo diz. A frequência desse teste e a rapidez de resposta acabam por julgar mais, acabam por ser mais importantes que um PCR que é muito mais sensível, é verdade, mas dá-nos se existe ou não o vírus. Não é isso que eu quero. Eu quero saber, realmente, se há transmissibilidade, se realmente a pessoa está em período de contágio. Já para não falar que o PCR demora tempo, não é? A dar o resultado. Portanto, de facto, sobre os testes de antigênio, e isto eu vou repetir também várias vezes, até que as pessoas leiam os artigos que existem, e se calhar peguem nos artigos, e aí já, lendo o artigo, eu até aceito a discussão. Agora, quem não leu o artigo, não, não é? E, realmente, o que diz é isto. Os testes de antigênio, que têm uma sensibilidade de mais 95%, e é sensibilidade relativa ao PCR, não é? São, neste momento, realmente, a ferramenta para implementar uma estratégia assim. Uma vez que eles medem essa tal capacidade de transmissão, e não a existência do vírus. Imagina uma pessoa que já teve o vírus há três semanas, o PCR dá positivo. Mas o que é que me interessa? Ele já não está, já não está realmente a contagiar. Portanto, ele não se preocupa se alguém tem sintomas também. Também há esta confusão com os sintomas. Eu não me interessa se tem sintomas. Eu até conheço um caso de alguém que tinha sintomas tremendos e não contagiam ninguém. Que também existe, não é? Portanto, o teste realmente se preocupa se alguém tem carga viral alta, não é? Está em período de contágio e isso realmente pode propagar o vírus, não é? Portanto, nós até chamamos testes de detecção de transmissão, porque é isso que estamos à procura. Isto, numa perspectiva de saúde pública, de controle da doença. Claro que depois, para muitos outros efeitos, o PCR é fundamental, não estamos a dizer que não. Mas para isto é. E ainda por cima, acontece ser muito mais barato, não é? Que também ajuda, não é? Portanto, quer dizer, a questão realmente dos testes de antigênio é muito importante. Outro ponto, outro ponto importante, falsa sensação de segurança, não é? Toda a gente, ah, mas os testes de antigênio oferecem uma falsa sensação de segurança. Bom, o facto de termos um teste negativo significa que naquele momento, naquele momento, não estamos em período de contágio. É isto que eu disse. Portanto, há que manter todos os cuidados, como o uso de máscara, distanciamento social, tudo e mais alguma coisa. Porque ele não oferece mais do que isso. E mesmo assim, às vezes, há realmente falsos negativos mesmo nessa situação. Portanto, ele não é infalível, não é? Contudo, realmente usar-se o argumento disso para não testar, não é? É o mesmo argumento que limitou o uso de máscara em fevereiro e março. Eu em fevereiro já andava de máscara. Quer dizer, porque na dúvida andava, não é? Mas isso também já é outro argumento. Mas é o mesmo argumento. Dizer assim, ah, não vale a pena pôr máscara porque dá uma falsa sensação de segurança. Isto permite-me. É um absurdo. Os ouvintes hoje vieram sugerir até que sendo com duas. Não sei se tu leste e acompanhaste. Exato, eu vi, eu vi, exatamente. E as pessoas acham que também, pronto, e voltamos, é quase a mesma questão, não é? Ficar aqui um bocado pendente. Portanto, é isso. E quer dizer, e não testar, o que é que, ainda agora saíram os números do Reino Unido, que foram, são números de quantidade de assintomáticos que apanharam. Cerca, próximo de 20 mil assintomáticos que apanharam com antigênio. Quer dizer, que eram pessoas, não só, não só que tinham vírus, mas que estavam em capacidade de transmissão. Imagino o que é que eram, esses 20 mil, não apanhados. Hoje em dia eram, sabe-se lá quantos, não é? Portanto, é muito pior, é muito pior, obviamente, não testar. Agora, é importante haver uma boa comunicação para as pessoas, obviamente, para elas, para elas, não se desatarem a ter um comportamento que não, não apropriado, não é? Portanto, o que isto, o que resulta daqui é que, é que é importante esta estratégia realmente acontecer, não é? E, agora, é preciso, de facto, discutir como, como lá chegar. E eu, é essa discussão que eu gostava de ter, não é? Porque essa discussão, evidentemente, que eu, nós não, não dizemos, olha, que tem que ser assim, não é? Mas demos algumas ideias, não é? Um princípio que é importante nos testes de antigênio e que pode ajudar a discutir a operacionalização é realmente que o teste de antigênio é um teste que não necessita de equipamento laboratorial, não é? Portanto, ele é stand-alone, não é? Ele é feito em qualquer sítio. Isso sugere, não é? Pela lógica, que seja feito de forma descentralizada em centros de rastreio, centenas de laboratórios que existem, farmácias que já estão apetechadas, portanto, as farmácias estão a entrar para fazer isto, não é? Portanto, o que isto sugere é que não vamos, isto é lógico, não é? Que não vamos pegar em batalhões de pessoas para fazer testes quando as próprias pessoas, por iniciativa própria, podem ir a uma farmácia e até aproveitam e compram mais alguma coisa e fazem as suas, e fazem a sua vida. Portanto, isto parece-me lógico, embora não seja só por aí, mas é lógico que tiramos partido da natureza, da natureza desse teste, que é muito diferente, o PCR, mais uma vez, o PCR precisa de tratamento laboratorial e isso muda um bocadinho as coisas, não é? Pronto, portanto, a afinação realmente dos grupos, não é? Onde vamos testar é que é preciso perceber, não é? Um dos critérios é realmente a prevalência, não é? Onde a prevalência é muito grande, onde há muitos infectados, a lógica é começar por esses sítios, não é? Quando a prevalência for muito alta, a testagem frequente, até de uma boa parte da população, compensará sempre. Repare-se o caso de Fernancelho, não é? E outros, outros, outros conselhos vizinhos, só numa testagem em massa, não é? Detetou-se 4 a 5% da população, 4 a 5% da população que foi testada. Ou seja, duas vezes e meia mais do que o rastreio epidemiológico nas duas semanas anteriores e certamente pessoas que estariam a propagar. Isto é um exagero, eu nunca pensei que fossem apanhar tantos, percebe? Quer dizer, numa só vez, apanharem duas vezes e meia mais do que todo o rastreio epidemiológico é indescritível, não é? É menos, é muito, ou melhor, é muito mais do que, por exemplo, se apanhou agora em Inglaterra. Mas aqui há este critério de facto da prevalência. Por exemplo, Portugal tem uma prevalência neste momento de 1.200 infectados por 100 mil habitantes em duas semanas, não é? Mas na realidade, contando com esses assintomáticos que não estão contabilizados, não é? Serão mais, se calhar, 3 mil, não é? Mas depois há uma grande assimetria. Há conselhos com muito mais do que outros, não é? Por exemplo, Lisboa neste momento tem 2 mil, não é? O que representará se calhar, enfim, 5% da população por aí. Portanto, é claro que há conselhos depois no meio do Alentejo que não tem ninguém. Obviamente que não vamos fazer aí rastreio em massa e eu aí também estou de acordo com quem diz, epá, não vamos estar a gastar textos para nada, não é? Mas nesses conselhos de alta prevalência, até a prevalência baixar se calhar do meio ponto percentual faz e fará sentido. É uma questão obviamente de gastar mais algum dinheiro, não é? E de subsidiar mais textos e fazê-lo, não é? Portanto, isto de uma forma descentralizada realmente parece-me fazer sentido. e agora temos que perceber como realmente criar o incentivo, não é? O incentivo para as pessoas se testarem se formos para uma estratégia descentralizada destas, não é? E pronto, aqui pode haver alguma dificuldade, porquê? Porque mesmo que seja gratuito, fazer um teste não é propriamente ir comer uma barra de chocolate, não é? Quer dizer, não é uma coisa muito agradável, mas as pessoas deveriam ser incentivadas a fazê-lo. Aqui, entramos numa discussão que de facto é importante. Por exemplo, quando olhamos para a Áustria, não é? O que é que a Áustria fez? E isto é uma coisa também para tempo, não é o que fez, é está a fazer, ela está no início disto. A Áustria, que não consegue, como a Dinamarca, ter tanta propensão das pessoas, tanto free will das pessoas para se interessar, enfim, culturas diferentes e outras razões que não estamos a ver, a Áustria o que está a fazer é o seguinte, que é dizer assim, olha, os testes são todos gratuitos, mas para, e ninguém é obrigado a testar-se, pronto, até aí não vamos, mas depois dizem assim, bom, para entrar num restaurante, eles estão a começar até com os hairdressers, não é? Com os barbares, e com os cabeleireiros dizem, para entrar no cabeleireiro tem que mostrar um teste negativo. Portanto, ou seja, cria-se o incentivo para as pessoas em determinadas alturas, em que ainda a coisa está mal, não é? Ou seja, quando a alternativa se calhar está tudo confinado, está a abrir dessa forma. Eu diria que se calhar eles estão a abrir de uma forma, se calhar, um pouco ampla demais, porque eles estão a abrir quase tudo, e espero que corra bem e que depois não venha a ser um mau exemplo. Mas o princípio é interessante, o princípio é interessante de criar o tal incentivo. Mas como está a ver, há várias hipóteses aqui, depois há, obviamente, há as hipóteses as empresas, instituições e empresas começar também por aí, mas eu acredito muito nesta iniciativa própria, porque se nós pudermos as pessoas a fazer isso por elas, repare que é tudo muito mais elegante, muito mais fácil. É preciso que elas realmente vão testar-se e é por um bom motivo, não é? Eu devo lhe dizer que eu, eu pessoalmente, se houvesse um restaurante que me dissesse assim, olha, você só entra aqui com o teste negativo há menos de uma semana, eu ficava todo contente, porque sentia-me mais seguro, não totalmente seguro, note-se, não é? Porque, mais uma vez, esta estratégia é uma estratégia global, é uma estratégia de saúde pública para baixar muito as emissões, os contágios, mas, mas ainda assim, esse tipo de, esse tipo de estratégia, o que é que garante? Garante que globalmente andemos todos com uma prevalência muito mais baixa, um risco muito mais baixo, não é? É isso que, é isso que queremos, é isso que queremos começar a que seja, seja discutido, porque se entrarmos nessa discussão já é ótimo, não é? Já é um, acho que grande parte do problema já se ultrapassou. Exato. Pedro, então, fazendo aqui um resumo de tudo aquilo que falaste aqui nesta entrevista e outras que deste à RPP, à SIC, a primeira questão é, nós temos que baixar obrigatoriamente o número de positivos diários, de casos de infectados, e como também referiste, poderá vir ali para os 2 mil, 2 mil e 500, 2 mil e 500, pronto, tudo depende, isto um pouco à semelhança daquilo que tem acontecido em outros países. Sim. Temos que passar pelo aquilo que eu tive a ver também do teu testemunho, nós acho que tivemos ali uma altura que fomos aos 70 mil destes, e a ideia é quase duplicar, não é? Sim. Ir para os 180 mil para se conseguir esse tal um milhão, um milhão por semana. Mas com dois métodos diferentes, não é? Com dois métodos diferentes. Um é o método que é o atual, que é voltar ao que já tivemos, e que mesmo assim não vai ser fácil. O outro método, segundo a nossa teoria, nossa, enfim, a nossa, já não é nossa que isto está a ser falado, é que as próprias pessoas, as próprias instituições o façam, e portanto, isto já não já não sobrecarga, não é? O sistema de rastreio epidemiológico já está esgotado, não é? Isso é muito importante porque de outra forma, e hoje várias pessoas vieram dizer isto, olha, isto não vai dar, não é? Porque não há gente para isso, não é? Portanto, se for separado, se for uma coisa relativamente independente, só não é independente, e só para acabar isso, só não é independente no momento em que é apanhado, alguém se torna positivo, aí liga para o sistema. Só que, o que é que se espera? Espera-se que esse rastreio, esse rastreio através, massivo, não é? Obviamente que a percentagem de contágios, não é? Através desse sistema vai ser muito mais baixa, não é? Evidentemente, será nos 0,5%, 0,6%, 0,7%, enquanto que o rastreio epidemiológico anda mais em cima, não é? Porque é muito mais focado, ok? Agora, uma coisa não implica a outra, tem que existir as duas, não é? Porque, de outra maneira, acho que não lá chegamos. exato. Exato. Há aqui uma questão chave que é, também, numa das últimas conversas lá da Infarmed, falava-se que 70% das pessoas, da população portuguesa, estaria vacinada até final de agosto. A ser isso, e se deixarmos correr o tempo, parece que esta estratégia não serviria para nada, não é? Porque quando estamos em agosto, temos as pessoas vacinadas e esqueçam os testes. Isto é uma coisa, algo errado daquilo que estamos a pensar, não é? Porque... Não, pode-se pensar assim, realmente, e às vezes, às vezes apetece dizer, é pá, se calhar até aguentamos aqui mais um tempo. Está na hora. Primeiro, primeiro, cada mês que estamos parados é absolutamente dramático. Dramático para a economia, estamos a falar, e este confinamento que vai, que se vai estender até ao final de março, vai ter repercussões absolutamente tremendas, não é? Depois, não é só isso, é que o facto de nós não deschermos o que devemos, estamos a sobrecarregar os hospitais. Os hospitais, neste momento, não nos podemos esquecer que continuam a morrer 200 pessoas por dia, agora finalmente abaixamos das 200, e depois estamos a prolongar tratamentos de cancros, tratamentos de doenças, que vai ser, já se fala, de uma segunda pandemia à frente. Nós temos que resolver este problema. Nós temos que resolver este problema rápido, rápido, não podemos esperar pela vacina, e temos que evitar de tê-lo outra vez, e é por isso que esta estratégia também acho que é boa. Mas, note-se, pois há outro problema, não é? É que as vacinas, atenção, as vacinas realmente vão, em princípio, protegerão o próprio, não é? Mesmo com a variante, mesmo com a variante sul-africana, acredita-se que proteja o próprio. Ainda está, isto ainda está, digamos, em estudo, porque o que se sabe, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca na África do Sul, é que ela, do ponto de vista da redução da propagação da doença, ou seja, das pessoas não serem infecciosas, foi zero, foi 10% eficácia, ou seja, as pessoas ficaram na mesma doente, só que, o que em princípio aconteceu é que ficaram com poucos sintomas, ou seja, que aquilo aliviou, mas não está confirmado. E o que é que eu quero dizer com isto? Estas variantes, há um risco grande, eu acredito ainda grande, de nós não conseguimos controlar a pandemia, não vamos, provavelmente não vamos conseguir, ou seja, os vírus vão se tornar resistentes ao ponto de isto ser uma gripe e depois as vacinas têm que ser realmente sempre atualizadas. Portanto, não quer dizer que isto não venha a resolver os nossos problemas mais sérios, de morrermos ou se ficamos, digamos, muito mal de saúde durante muito tempo, mas provavelmente não vão ser suficientes para conter a pandemia. Daí, temos que ter várias armas ao mesmo tempo, não é? Isto para não falar no problema do long-covid, não é? Que pouco a pouco se fala ainda, mas que é um problema gravíssimo, não é? É um problema potencialmente gravíssimo, eu acho que já posso tirar sequer o potencial, é um problema muito grave. Há poucos estudos ainda sobre isso, mas do que se vê é realmente muito, muito, muito preocupante. Já estamos a falar de uma porcentagem da população apreciável. Pedro, só aqui mais uma questão. Eu hoje, aliás, só duas questões. A primeira, que tem a ver com os supercontagiadores, eu hoje mandei aquele artigo, não sei se chegaste a ler. foi um estudo da Universidade de Aveiro, o investigador que diz que nós devemos começar a vacinação pelos tais supercontagiadores, que são pessoas da faixa dos 30 aos 39. Pronto, isto porque ele diz que essas pessoas que podem infectar até 10 pessoas, se os conseguimos logo ali tratar, ficava ali, digamos, o problema um pouco resolvido. Essa é uma estratégia. Depois, outra coisa que eu não sei se existe ou se nós temos em Portugal ou se até existe nos outros países, que é uma plataforma tecnológica que faça o registro das pessoas, que faça o registro da localização das zonas, das áreas, para depois conseguir extrair estratégias de atuação. Eu não sei se isso existe em Portugal. Eu lembro-me que quando começou a pandemia contatei uma empresa que vendia testes rápidos e eles vendiam os testes rápidos, era do Reino Unido, vendiam testes rápidos e uma plataforma de suporte para saber quem foi testado, onde é que estava quase nas zonas onde existia mais infectados. Todos esses resultados que depois olhamos para aquilo e quase percebemos onde é que estão mais infectados numa determinada zona de conselho. Eu não sei se nós temos alguma coisa desse tipo. Bom, só um comentário dos super contagiadores. é sabido que esta doença tem esta particularidade, não é? É que uma pessoa olha para o R do índice de transmissibilidade e depois há um parâmetro escondido aqui que é ele não é constante, não é? Ou seja, há muita gente, 80% das pessoas não contagia grande coisa, não é? Representa muito pouco, mas depois há 10 ou 20 que são terríveis, realmente. Agora, e de facto, faz todo sentido que nós os apanhássemos e começássemos até a vaciná-los. A questão, eu não vi o artigo, é como descobrir, não é? Ou seja, como saber, provavelmente já conseguiram tirar alguma relação e saber quem é que essas pessoas são mais cedo, não é? Mas pronto, faria obviamente todo sentido. Agora, quanto à questão das zonas, eu do que sei enfim, o que é que existe? Existe por um lado aquilo que tardiamente já foi feito, que é começarmos a olhar conselho ao conselho e isto no último estado de emergência avançou-se com isso e ainda bem, não é? Os dados são muito atrasados, é uma pena também, não é? Ou seja, nós estamos a receber na segunda-feira os dados de quarta passada quando os dados das ARS já são muito mais atualizados, mas depois só chegam a algumas pessoas, não se percebe. Mas, portanto, o que temos é pouco, mas pelo menos já dá para perceber o que é que estamos a falar. mas sempre muito atrasado. Os dados das ARS são bem melhores porque mostram o crescimento e a variação de crescimento. Bom, o que eu sei, outra métrica muito interessante é, há uma empresa que faz esse estudo e o estudo da mobilidade. Portanto, e aí eles conseguem de facto tirar ali várias relações interessantes. No dia 26 de dezembro eles lançaram o estudo da mobilidade e nessa altura eu até por acaso fiz um post no Facebook que disse, bom, estamos tramados completamente, porque no dia 26 eles já estavam a dizer que a mobilidade no Natal tinha sido tipo alguns pontos percentuais abaixo do ano anterior quando deveria ter sido completamente diferente, não é? Portanto, esses estudos que eles têm, essa empresa faz um bom trabalho, não é? Na questão da mobilidade, porque a mobilidade ajuda a muita coisa. Agora, realmente, voltando mesmo às infecções em si, não sei, o que tenho é aquilo que e o que temos no InfoCovid, que vamos atualizando esses dados, é um pouco os dados que nos são dados, não é? E realmente seria ótimo nós sabermos muito melhor onde é que as infecções estão a ocorrer efetivamente e o mais em tempo real possível, não é? Mais uma vez, esta questão da positividade é o que nos pode dar muito mais cedo, não é? Esse trigger, não é? Quer dizer, se a positividade sobe, é a primeira coisa que quem está a acompanhar isto, as task forces do governo, etc., que deveriam olhar e certamente olharão para agir mais rapidamente. Mas claro que se isso fosse localizadamente, muito melhor, não é? Naturalmente. É a tal mola que falava o professor Manoel do Carmei, que quando ela sobe temos que atuar logo. Só uma última questão e posso, acho que ainda não disse isto a ninguém aqui mesmo aqui é do grupo de emergência, eu, mais pessoas da ULS, estamos a ver se consegue pôr, de certa forma, a aplicação Stay Away COVID em funcionamento. Em funcionamento o que é que falta? Eu vejo muita gente a dizer, ah, não funciona, não funciona. Não, a aplicação funciona. Agora, se não são gerados códigos, que são gerados pelos médicos, aquilo nunca vai funcionar num certo para nada. Pronto. Diga, diga. Eu não estou irritado só com essa questão, sinceramente. Pois. Pronto. E aquilo que fizemos aqui no hospital, que eu vou dar suporte para fazer a minha parte, para mostrar como informática, dizer, não, isto funciona, funciona tudo direitinho, foi tentar que os médicos aqui do hospital façam a geração do código, que é também uma coisa relativamente simples na plataforma para esse código. E deem esse código ao paciente e também o sensibilizem para introduzir o código, porque, de facto, aquilo pode ser uma muito mais-valia no controle da pandemia. Vamos ver daqui a uns tempos como é que as coisas correm, mas, Pedro, achas que se devia voltar a forçar, não sei, obrigar não para ser muito forte, mas tentar... Eu já nem falei sobre isso, porque, pronto, neste momento, acho que quando as coisas não estão a funcionar, temos que pensar noutras e elas são complementares. Mas a questão do Stay Away Covid é uma história que nos devia envergonhar. Eu sei que outros países também tiveram os seus problemas, mas os outros países, apesar de tudo, tiveram a maior parte dos problemas porque as pessoas não aderiram. E nós até aderimos, quer dizer, chegou a haver dois milhões e tal de pessoas, se não me engano, é imenso, não é? E já era expectável porque Portugal adota tecnologias muito rapidamente, não é? Tecnologias novas. E o que parece que aconteceu, não é? Não é o sistema não funcionar, é isso, é não haver uma formação mínima, alguém que se tenha dado ao trabalho de explicar realmente aos médicos a história dos códigos e, evidentemente, também sensibilizar as pessoas. Mas, claro que nunca seria perfeito, porque as pessoas depois naquela situação começam a ser obrigadas a pôr o código, que idealmente era se fosse tudo automático, mas depois há as questões da privacidade que já se estava à espera. Mas poderia ser uma ajuda muito boa, muito boa. Aquilo que estamos a falar do rastreamento, não é? Que agora estes contágios secundários, agora imagina o que é que é. A ministra quer que se alarga tal malha, mas a partir de agora não é só ligar para uma ou duas pessoas, não é ligar para dez e, olha, mas teve a certeza que esteve, depois ligar para outra e cruzar informações. Isto, a aplicação podia fazer isto grande parte automaticamente, não é? Nunca iria ser fácil. No início, autores como o Thomas Cueio, não é? Que falaram, falaram disto logo em março, impressionante, já antever todos os problemas e nós poderíamos ter, podíamos ter resolvido isto, podíamos ter uma boa ferramenta, uma boa ajuda e aquilo vale zero simplesmente, sinceramente, por incompetência pura, incompetência pura em levar aquilo realmente para a frente. Uma coisa que deve ter dado muito trabalho a fazer que eu, neste caso, o Inés T, que fez aquilo e provavelmente fez aquilo bem e não funciona de uma forma, bom, ainda estamos para perceber porquê, mas o que sabemos já é, já é, quanto a mim, demasiado mau, sinceramente. Ah, é importante que isso fique claro, não é? Não funciona porque não são gerados códigos e os códigos não são introduzidos. É como se a bateria do telemóvel ou o combustível ou o radar. Pode haver algo mais, pode haver algo mais, mas isso sabemos que é a razão, se calhar, principal e eu, sinceramente, é uma razão inaceitável. Numa pandemia onde anda a morrer 300 pessoas por dia e nós não conseguimos gerar códigos. Exatamente. Pedro, muito obrigado por este tempo, foi muito esclarecedor. Obrigadíssimo. Obrigado também pelo vosso projeto, estou a ver aqui também o teu colega Frederico Nis, eu também sou seguidor do vosso grupo e, olha, vamos falando porque isto vai durar, não é? e cá estaremos para... Tem que acabar, tem que acabar para nós irmos à nossa vida outra vez. Mas, tudo mais, tem que acabar. O problema tem que atenuar muito, atenuar muito. Exatamente. Olha, muito obrigado. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado.